Fala aí galerinha, aqui quem fala é o Klamangamer, estamos aqui para mais um vídeo de Minecraft, nossa série de Vila Nova, pessoal E no último episódio que saiu, acho que agora mesmo, foi o... O que nós fez nele? Deixa eu me lembrar aqui, peraí ainda galera Ai mesmo, eu estava cheio de minérios, eu vim aqui e lembrei, eu estava cheio de minérios O que nós vamos fazer hoje, pessoal? Nós vamos tentar pelo menos fazer hoje, né? Eu arrumei uns obsidianos ali, né? Eu arrumei 4 obsidianos naquela nossa caverna grandona E o que eu fiz? Eu peguei as 4, arrumei 4 obsidianos, eu vou pegar um livro Eu vou pegar dois diamantes, esses dois aqui Que eu ia falar para fazer com vocês, era a mesa de encantamentos, pessoal, isso mesmo Então nós vamos fazer aqui nosso altar de encantamento, nós vamos pôr ele bem... Bem... Já sei Ele vai ficar bem aqui, ó Aqui, ó Pronto, nós temos nosso altar de encantamentos, pessoal O que que nós vamos fazer, né? Vai... Ah mesmo, eu esqueci uma coisa, pessoal, peraí ainda Deixa eu pegar ela ali É... hum... não... aqui, ó É lápis lazuli, né? Para você poder encantar, você precisa de lápis lazuli Aqui você põe seus lápis lazuli E vamos ver, tem ruína dos troganos, inquebrável, repulsão 1 O P para repulsão 1, agora vamos aqui, nossa, não Essa picareta aqui Inquebrável, eficiência 1, eficiência 1 Vamos para o arco Inquebrável Força 1 Vamos ver aqui Machado não, machado não Agora vamos encantar, sabe o que? Nossa, peitoral Nossa, peitoral Vem aqui, peitoral Coloca aqui Proteção contra as explosões Proteção 1 Proteção 1 Proteção 1 Vamos ver se dá para coisar calça Vem aqui Coloca aqui Essa proteção contra projetos, só dá isso? Ah, então vamos para a proteção contra projetos Então, pessoal Nós coisamos nossas coisas, né? Está muito forte Mais ou menos, né, pessoal? Mais ou menos forte Então o que nós vamos ter que fazer? Eu vou pegar muito XP ali, pessoal Para nós ter que arrumar muito XP Não sei como Só sei que nós vamos matar bicho à noite, né, pessoal? Então quando eu tiver isso pronto Nós já voltamos, beleza? Vai demorar muito Então nós vamos dar um cortezinho Falou! Pessoal, voltamos aqui Pessoal do céu Fiquei mó cansado de pegar tanta coisa Nossa, sério Demorou muito Tive que matar muita coisa Porque essa espada aqui Essa espada aqui ficou muito forte Sério Ficou muito forte Ah mesmo, deixa eu ver se dá para encantar o livro Será que dá para encantar o livro? Nossa Que isso Peso pena Encantei nosso livro Peso pena Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos pôr... É, só isso mesmo Só um livro mesmo Peso pena E os peso pena Pronto Agora nós vamos vir aqui Pôr nossas coisas aqui Nós vamos melhorar nosso machado Ruína dos atrampés Não Eficiência 1 E nossa... Nossa coisa aqui, ó Ciência 1 Essa picareta E ciência 1 Agora o que nós vamos melhorar? Nós vamos melhorar essa aqui, ó Peraí, peguei Agora nós vamos vir aqui Pôr aqui Proteção contra projetos 2 Inquebrável Proteção 1 Proteção 1 Pronto A única coisa que eu quero é isso Proteção 1 Pronto, pessoal Nós fizemos nossas coisas aqui Agora nós vamos fazer o que? Peraí, deixa eu ver se tem um flash aqui no meu inventário Hum... Não Não temos flash Peso pena E julgamento 1 Eu quero testar essa espada Vamos testar, pessoal Vamos testar essa espada aqui Cadê? Cadê alguma coisa pra nós testar? Ó, tem nada aqui não, fi? Sério isso? Vamos Cadê alguma coisa pra nós testar essa espada? Aqui, ó Vou testar nos villagers aqui Vê, eu tento esse machado Vamos ver Nossa Joga ele pra muito longe Ó Uh Vai embora Vai embora pra aqui Vai embora pra aqui Nossa Joga eles pra muito longe Vai pra lá, ó Vai pra lá, ó Volta aqui Volta aqui Adios Nossa Quase passa, mano Vai pra lá, vai pra lá, ó Ó, ó, ó Falou Ah, morreu Vamos fazer aquilo ali, ó Vamos testar com esse aqui, ó No No Nossa, morreu Credo Tio Isso aqui é muito louco Testar esse machado aqui, nossa Machado X Vamos ver se ela é boa Ó Ô, louco Machado mal bom, fi Vai zoando Galera Temos o nosso super machado Que é o machadinho Credo Nossa, quebra muito rápido Deixa eu ver a pá agora Cê é louco, mano Cê é louco, véi Já quebrei minha própria tuba aqui, ó Sai fora, mano Espada mó louca Pegar essas terras Testamos tudo, né, pessoal Tá muito bom nossos trens aqui E agora o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Deixa eu ver a eficiência aqui Eficiência 1 Vamos ali Só não testei isso aqui, ó Pula aqui, pula aqui, pula aqui Nossa, rapidão, véi Vamo, 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 vamo Credo Cê é louco, cachorra Rira Ai, vamos ver se eu come a barra aqui Ai Nossa Sabe eu que barra que eu fazia isso? Eu tô zonzinho, tio Ai, por que eu fui comer esse barra aqui? Náusea Ainda bem que a gente morre A gente não morre com porção, né, pessoal? Ainda bem Mano Mano, pra que que eu fui comer isso? Ai Ai Mano, passa veneno Ô, louco Veneno 5, velho Sai fora Não, veneno 6 Veneno 6, mano Cê não são o que que é isso? Mano, né, tá com muita nostalgia Nossa, se a gente recupera um coração já era Deixa eu comer aqui, né Olha isso, velho Por que que eu fui comer aquele enfiado desse baiacu, mano? Ah, velho Bem de cadeira, velho Mentira, né Tem que comer mó coisada aqui, velho Mó pisada, tio Que que é isso? Pessoal, eu tô pretendendo fazer no próximo episódio Sabe o que que eu vou fazer? Vou tentar fazer uma sala de baús, pessoal Isso mesmo Sala de baús É porque nosso baú aqui, ó Ele tá muito coisado Tá muito doido Esse baú Você começa daqui a tocar nele Olha aqui, ó, pessoal Nosso baú, ó Olha isso, mano Nosso baú, velho Tá lotadinho Então, o que que nós vamos fazer no próximo episódio? Nós vamos ver se nós constroem uma Sala pros baús, né, pessoal? Então, é esse vídeo aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixe seu like no vídeo de encantamento de armaduras Ficamos encantados, né, pessoal? Então, é isso Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixe seu like no vídeo aí Se inscreve aí no canal, que é muito importante Falou Tchau, pessoal Fui Falou, galera